O que eu prevejo? Antes de começar, o time adversário não vai estar no high ground, o high ground vai estar livre, tá? Então eu vou subir lá para o high ground e vou ficar jogando bombinha lá de cima no ponto. E antes da gente chegar lá em cima, a gente vai, né, socando. Caramba, o engraçado, mas na verdade surpreendente, mas na verdade bom, é que a galera joga 2-2-2 no bronze. Mas, olha só, então, parece que ali tem gente, ok. Estão no ponto, não, não tem o high ground, como eu disse, né, tem um ali. Eu vou deixar isso aqui, é uma briguitas, ok. Tem Tracer aqui, o Zenyatta trocando com a Tracer, é na tora. Milky Way. Oh, boa, Zenyatta. Tem algum pop do Over? Tem o nosso querido, nosso querido, nosso querido, o Torbzorges. Torbzorges. O Zenyatta está ótimo para um pouco de caos. É isso, uma cry aqui. O que vai ser bom? Vocês podem ver, tipo, eu não sei jogar de Junk, não é a minha força, o personagem, não tem nada demais. Mas eu estou aqui de cima jogando bolinha, conseguimos bastantes abates, conseguimos, conseguimos a rodinha, tá? Não tem nada demais. Você vê, posicionalmente de high ground, olha lá, então, tem cinco. Posicionalmente de high ground, velho. Time adversário, abriu mão do posicionalmente de high ground, você vai lá, pega lá. A maioria da pessoa acha que high ground está lá por acaso, tá ligado? Ah, eu aqui é mais alto, não tem nada B, não. Ah, não tem. High ground é Pokémon lendário. Ninguém nem nunca viu. Novamente, segundo ponto, a direita aqui tem high ground, ó. Eu sou de Junk suicida, quem nunca? Vamos ver se eles vão proteger aqui ou se vão deixar de graça pra ficar jogando bombinha daqui de cima. Aparentemente de graça. Só meu time sabe, ó, high ground. Ou talvez por eu ter vindo por aqui e que eles... Vem meia adiante. Ok, tem um McCree ali, ó. A gente joga as bombinhas ali de grátis pro McCree. Não tenho cura, né, Ana? Vai morrer sozinho, ó, sem curar. Ok, aí você vê que o time, tipo, ó, liberaram o high ground. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô apenas spamando no ponto, ó. Mas eu tô de uma posição privilegiada, tá? Ou seja, ok, tô meio alenhado. Ou seja, tô meio alenhado. High ground é pra... High ground é pra enfrentar o mapa, exatamente. Sério que tem negro bronze no Overwatch? Eu sou bronze. Sou bronze zord. Ó, marteladas do Ryan. Vamos tentar dar um follow-up aqui. Não sei o que que ele martelou. Tá no jeito aí. Ok, o Ryan tá extremamente agressivo lá, ó. O negócio é isso aí, ó. Monorock Pite, o nome do rapaz. Ó, o Junkie é rato. Rê, rê, rê. O gato sem dente. Olha esse wrecking ball, velho. Que fica, tipo, balançando. Né? O cara tá full balançandinho. Boa bolinha, boa bolinha. Boa bolinha. Boa, wrecking ball. Foderam com o núcleo fudido. É, tem isso aí. O que que tem lá? Tem um turbo. Tem um turbo. Tem rato, tem... Com cada morte. Tem honra. Dunfoss. Com honra. Com honra. Redenção. O pessoal tá dificultando a parada. Tinha um rato igual na minha partida gold. Já agora há pouco. Maravilha. Vem a Dunfoss. Ok, Rockdown. Viva Down. Vamo lá, ó. Só na... Só na zoeirinha aqui. Cara, ok. Vim, vim, vim. Aqui é só o volante de caminhão, velho. Um M1 deletando um tanque de 600 de vida. Não, mas ele tava miado. 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 Vem com isso, não. Tava miadaço. O junk da defesa é até bom. Rrrrruuuu. Eu não queria... Então, eu não queria jogar com um personagem que exigisse mais mecânica, igual uma Kree. Porém... Calma aí, né? Viu as novas skins? Viu as novas skins? Eu acho que eu vou pegar um Rogue, na real. Mercy, 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 mercy. Cuidado pra te falar assim, ó. Simetra. Please, mercy. No. No! O cara trocou! Recomendei... Nossa, imediatamente. Cadê? Recomendei imediatamente. Como é que eu faço? Ah, isso é da outra partida ainda. Isso é da outra partida ainda, ó. Nossa, eu recomendei imediatamente. Capose. Com quanto tempo sem jogar, começa a tomar Decay? Cinco dias. Eu acho que o Decay é só acima do diamante. 5, 4, 3, 2, 1, me lembra... Porcento Carinho, ó. A Trap no meio do caminho. A Trap God. De quem tá ali... Nossa, velho! Quem cai na Trap? Quem cai na Trap dessa? Só me diz. Ninguém tá vigiando aqui. A escadinha, ó. Ok. Então. A galera tá defendendo um ponto, tá ligado? Se eu for ficar longe de todo mundo, aí é bad também. Amor! Existentação! Ok. O Rog tá lá e eu não consigo matá-lo sozinho. A gente se vê. Aqui, ó. Aqui a sombra. Jajão. Para de... A gente se vê. A gente se vê. Mas poder! Preciso de cura! Ó, 2019 aqui, ó Tem algum problema você encontrar, quem é que aparece para ajudar os ursinhos carinhosos Caçador, peso armadilha Ok, Sr. Rogo Os gols explodem! Me reza! Razz me, razz me bro, razz me please Não Mirar pra quê? Nanopneu, exatamente Pirar pra quê? Nossa, por que que eu entrei no voice pra ficar fazendo barulho? Tá cagando as luzes Aí o Jajão matou nosso baixo Grande Jajão Vamo lá que agora você é meu Grande Jajão Aí sobrei Aí sobrei Coisas de bronte Razz me bro, razz me bro, razz me Razz me Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Quase matou com uma passiva. Fim. Mirar pra quê? Eu não posso ver uma trap que já estou me jogando nela. Previsível, né? Previsível. Eu sabia. Eu sabia. Vamos ver aqui, quanto que a gente leva jogando só de Junk. Se leva, se é bom, se é ruim. Vocês viram que é um personagem que não tem tanto sustain quanto o Rog, né? Então a gente passa mais rolhas. A gente passa uma... Costuma ser um pouco pior. Bora fazer alguma coisa. Que algo pode você encontrar. Quem é que aparece? O prazer jogar com vocês, cavaleiros. Já fechei as janelas, sim. Bem jogado, Mercy. Bem jogado, D.Va. Resme, resme. Valeu. Essa ai eu apelei. Hora de acertar as contas. Hora de acertar as contas. Compartilhado este canal com um amigo. Num grupo de WhatsApp. Num grupo de Facebook. Dá essa força pro ogrão. Se você gosta realmente desse canal. E quer ver esse canal crescendo. A melhor maneira de fazer isso é no boca a boca. Já que a plataforma não tá ajudando tanto. Então, é o meu sonho continuar aqui com vocês. Será esse o sonho de vocês também? Compartilhei.